Boa tarde para você, Deus abençoe você e sua família, seja bem-vindo nesse tempo de alegria, onde a gente transborda de alegria da Páscoa e a gente celebra hoje Santo Expedito, Santo Expedito, esse santo tão querido, santo que a gente chama de santo da urgência, então um santo bem moderno, porque hoje todo mundo quer as coisas para ontem, mas mais do que a urgência, a urgência da conversão, a urgência do perdão, a urgência da gente fazer as coisas boas e de amar. E quem vai rezar comigo, olha aqui, vai rezar comigo, o Padre Rodrigo Natal. Rodrigo, Padre Rodrigo, seja bem-vindo. O Padre Rodrigo está o dia inteiro aqui na Rede Vida. Muito obrigado, Padre, muito obrigado. A gente encerrou a novena de Santo Expedito, né, que o senhor conduziu aqui, né, Padre? Nós terminamos, na verdade, ontem. Ontem? Isso, é, o novenário ontem. É, sei, sei. Mas hoje a gente também rodou aí um dia celebrativo, né? É verdade, é verdade. Porque às vezes as pessoas pensam assim, né, acabou a novena, mas no dia do santo o que a gente faz? Não, o dia do santo, a novena é só a preparação, né? A preparação, aí fizemos aí também já uma celebração honrando esse soldado e isso. Santo Expedito era um soldado romano, né? Um soldado romano, isso. Um soldado romano. E que tinha essa tentação de deixar as coisas para depois. É uma tentação dos tempos modernos. A procrastinação. Deixar sempre para o outro dia, né? Deixar sempre... E quando a gente deixa para o outro dia, a gente não faz nada, a gente não consegue fazer nada, né? Padre... Ah, essas imagens que nós estamos vendo, são da... Olha aí, mostra aqui, são as imagens da novena, Padre Rodrigo. Olha que bonita, olha que beleza. Olha aí. Agora, quem não acompanhou pela TV, você pode acompanhar pelo YouTube, né? Pelo YouTube do YouTube. O YouTube já está lá direitinho, pode fazer. E essa novena pode ser uma novena perpétua para você fazer. Sempre que você tiver alguma causa urgente para pedir, faça a novena lá, faça a novena, né? Principalmente pela mudança da vida da gente, né? É verdade. Como que a gente não precisa... Nossa, precisamos, precisamos muito. Olha aqui, nós vamos rezar e hoje vai ser só eu e o Padre Rodrigo que vamos... O Padre Rodrigo é da diocese de Taubaté, né, Padre Rodrigo? Tem um trabalho bonito, né? Na comunicação. Já teve comigo. Já tive na paróquia dele, maravilhosa paróquia lá em... Há 20 anos atrás ele esteve lá, mas ele vai voltar um dia, tenho certeza. Pô, pô, eu fui lá, eu lembro que eu fui rezar uma missa lá, estourou o transformador lá fora. Amelorou, já melhoraram as comunidades, melhoraram, melhoraram. Muito legal. Tanta graça, tanta... A sua presença lá. Estourou. Eu quero, Padre, eu geralmente lembro aqui de algumas intenções, o pessoal... Eu quero rezar hoje, claro, agradecendo a Deus pela sua presença hoje, pedindo a São Despedido, que interceda junto a Jesus, mas rezo hoje. Hoje tem aniversário aqui, ó. Quero rezar hoje pela família da Janice Lopes Machado, ela é da cidade de Pântano Grande, no Rio Grande do Sul. E hoje tem aniversário do Roberto Carlos. Roberto Carlos está fazendo aniversário hoje. 82 anos, 82 anos. E a Rita Tavares faz aniversário hoje também. Nós vamos rezar aqui agora. Olha. E dia hoje é dia dos povos indígenas. Não pode falar mais dia do índio, viu? Não pode mais falar dia do índio. É dia dos povos indígenas. Dia do índio... É, dia do índio era uma coisa genérica. Os povos indígenas lembram mais dos povos originários, né? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Vamos ficar do lado da imagem de Santo Espírito, é melhor né? Vamos ficar cada um do lado aqui da imagem de Santo Espírito, tão bonita essa imagem Bonita sim, uma imagem bonita, foi essa que me acompanhou no novenário Ah, olha que bonita, muito bonita mesmo A gente vai rezar hoje, na quarta-feira, a gente reza contemplando os mistérios gloriosos O primeiro mistério glorioso que a gente vai contemplar é a ressurreição de Jesus Queria que o senhor colocasse agora, Padre, para quem a gente reza, nossas intenções nesse momento São tantas, infelizmente a gente vive uma cultura de morte, né? Muitas pessoas deixando-se vencer por pensamentos negativos, pensamentos ruins Mas que nesse momento são alcançados por esse nosso momento de oração, por essa transmissão da rede vida Que a gente possa então colocar essas pessoas que estão de ânimo abatido E deixando para o dia de amanhã, como a gente rezou nesses nove, nesses últimos nove dias Pedindo o hoje de Deus, então que essas pessoas possam se sentir, né? Aqui e agora, nesse momento de oração, sentir a força, o ânimo O ânimo da ressurreição, senhor Verdade, verdade Nós estamos contemplando o primeiro mistério glorioso, a ressurreição Então, ressurreição, vida, para todos nós é o pedido dessa primeira dezena, desse primeiro mistério Vamos rezar então Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Santo Expedito, rogai por nós. Olha aqui, no segundo mistério glorioso, a gente vai contemplar a ascensão de nosso Senhor. E a gente reza nesse momento, padre, para quem? Vamos rezar nessa dezena pelas famílias, colocando, são tantas as necessidades, não que a gente já não rezou nessa primeira dezena, mas de forma muito particularizada, colocar aqui as necessidades da casa de cada um, de vocês que rezam com a gente, você, nosso Senhor sabe, ele está junto do Pai, e sabe do coração de cada um, da necessidade de cada lar, mas a gente sabe, alcoolismo, muitos vícios dentro de casa, drogas entrando dentro das famílias, então pedimos que nosso Senhor possa, com a sua presença, fortalecer nas lutas as nossas famílias, padre. Uma das drogas piores que nós temos hoje chama celular, que a gente precisava ir cada vez mais deixando o celular de lado, o celular de lado, né, que é fonte de tantas coisas ruins que tem trazido para a gente, né? De discórdia, de fofoca, de traição. O discurso de ódio, né? O discurso do ódio, né? Sim, pessoas que se ofendem, né? É verdade. Por nada, por nada, por nada, as pessoas acham que ali é um lugar de ofensa. Ofensa, é verdade. Isso dentro da família, no grupo do WhatsApp, enfim, padre. Conversão hoje. Hoje, hoje, bem lembrado, conversão hoje para as nossas famílias. Pode puxar. Vamos puxar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Expedito, rogai por nós. No terceiro mistério glorioso, a gente contempla a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora, que estava ali no cenáculo reunido. E agora, padre, vamos rezar por quem? Como a igreja estava reunida junto com Nossa Senhora, quero lembrar dos nossos bispos. Isto! Muito bem lembrado. Estão iniciando a assembleia da CNBB em Aparecida. Verdade. Então, quero colocar de forma particular o meu bispo, Dom Wilson. Dom Wilson. Angote, que é o meu bispo de Taubaté, da diocese de Taubaté, mas também... O meu que é o Dom Odilo Scherer. E isso, e rezamos pelos bispos do Brasil. Do Brasil. Do Brasil todo. E lembrando aqui, olha, lembrando aqui, o senhor lembrou uma coisa muito interessante. Assim como estava reunido lá em Jerusalém, os bispos se reúnem, conduzidos pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santo Expedito Rogai por nós O quarto mistério, nós vamos contemplar agora a Assunção de Nossa Senhora Assunção de Nossa Senhora Para quem nós rezamos agora? Você falou bem do celular, até como vício Eu quero lembrar das pessoas, a gente vive num mundo de muitos desafios, né? A sociedade moderna tem desafiado muita gente Quero rezar pelas pessoas que estão aí com muitas, com dificuldades emocionais Tanta gente com ansiedade Ansiedade demais, padre Depressão, né? Olha, jovens, adolescentes com ansiedade, né? A mente da gente, ela, às vezes a gente não percebe, mas ela exerce um poder muito grande Sobre nós É verdade Então a gente, eu penso que trazer essas pessoas aqui Para diante da intercessão de Santo Expedito Pedindo que Nossa Senhora rogue É um alívio muito significativo, né? Tem pessoas que não saem nem do quarto É, é verdade Estão até acompanhando a gente, mas Não consegue sair, não consegue se entusiasmar Não consegue, é verdade Na cama, né? Falta ânimo, né? Alma, como se a pessoa estivesse sem alma Morta, né? É verdade E a espiritualidade é tão importante nesse momento É verdade, padre A espiritualidade é muito importante Vamos rezar principalmente Para essas pessoas cometidas, né? Da depressão, da ansiedade Pânico Pânico, pânico Então vamos rezar Quarto mistério Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo expedito. Rogai por nós. Por todos nós. No quinto mistério glorioso, a gente vai contemplar a coroação de Maria, como Rainha do Céu e da Terra. Por isso a gente coroa Nossa Senhora, né, Pai? E que Nossa Senhora interceda de forma muito especial, de forma muito carinhosa, a esses tantos irmãos que rezam com a gente nesse momento. Verdade. Pessoa se sentindo sozinha, mesmo sendo o meio do dia ainda, a pessoa já está alimentada de um abandono, né? Não é só de noite, não. Não, às vezes até na família, às vezes fica sozinha, às vezes tem um monte de gente lá, mas a pessoa está sozinha, quietinha no canto ali. Até fisicamente não está sozinha, né? Mas está se sentindo sozinha. Está se sentindo sozinha, né? Pessoas também que estão indo ao trabalho, ou voltando do trabalho, ou no intervalo do trabalho, mas que estão fadigadas, né? O trabalho não está correspondendo às suas expectativas. Pessoas com ausência do trabalho também, né? Acho que a gente pode lembrar nessa... Os desempregados, tantas vezes. E que agora, nesse momento, estão rezando com a gente, de repente familiares, né? Estão aí à beira do desespero, porque bate e bate em tantas portas e está faltando, de repente, tal necessário. E esse é o trabalho para ser despedido, porque trabalho é uma coisa urgente na vida da gente. Super de uma causa. O emprego é uma coisa urgente, né? Uma causa super necessária. É verdade. Então a gente intercede para que as portas sejam abertas, os corações consolados. Também pessoas enfermas. A gente lembrou da depressão, mas tantas outras enfermidades, né? Pessoas irmãs na luta, passando por tratamento de câncer, né? É verdade. Enfim, independente da causa, quem está aqui com a gente. Vamos rezar. Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Rogai por nós A gente vai rezar salvo Rainha agora Agradecendo a Nossa Senhora As graças que a gente recebe A intercessão sempre presente De Maria, Nossa Mãe, junto a Jesus Salve Rainha Mãe de misericórdia, vida do Sul Esperança, nossa salva A vós bradamos degradados filhos de Eva A vós superamos gemendo Chorando nesse vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós ouvem E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Padre, espera aí que o Senhor vai terminar Dando a benção pra gente Terminando o coleção Eu só vou falar com o Paulinho aqui E já volto pra essa coleção maravilhosa Que a gente começou a falar segunda-feira Já é um sucesso Querido padre, sua benção Sua benção, querido padre Amém, graças a Deus Olha que beleza E você aí, bençãos pra você também Maravilhosa Maravilhosa Tá fazendo maior sucesso Tá assim, gente Já se transformou na coleção Olha, a coleção mais vendida nos primeiros dias Foi essa coleção, gente Olha que coisa Dois dias que nós lançamos É dois dias Record de vendas Aliás, presta atenção A gente tá fazendo um preço diferenciado Pra todo mundo que ligar agora No 0800 111 44 44 O que as pessoas me perguntam muito Paulinho, é uma coleção completa Sim, é uma coleção completa Mas Mas você pode comprar Cada item em separado Por exemplo, a imagem de São Miguel Arcanjo Paulinho, eu quero a imagem de São Miguel Porque eu já tenho, por exemplo Maria Passa na Frente Ótimo Você pode comprar só a de São Miguel Arcanjo Eu quero essa imagem maravilhosa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Então você pode comprar Lembrando, comprou a imagem Leva de presente o terço alusivo à imagem Ah, que beleza, gente No caso de São Miguel, o terço de São Miguel O terço de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro E o terço de Maria Passa na Frente Presta atenção Porque essas imagens são diferenciadas São as únicas que tem a base em LED Em LED, olha que é uma base em LED Que deixa tudo diferente Porque tem a luz ali iluminando Deixa numa penumbra E a imagem é maravilhosa Olha aqui a imagem de São Miguel Arcanjo Olha, ela é toda em resina Todas elas são resina Exatamente, resina contada E olha que lindo Trazendo aqui São Miguel Na posição de combate Justamente que nos lembra Miguel, quem como Deus Quem como Deus Exatamente Que nos defende E olha que a balancinha aqui De São Miguel Ela é preparada para você Para lembrar dessa justiça Que Deus sempre realiza Na vida da gente E a base de LED Que é muito bonita E quando a gente apaga a luz Olha que coisa maravilhosa Dá uma espiada Olha como que fica Bonito, gente Muito bonito Aí você deixa a meia luz Na sua casa Pode usar no seu quarto Até como É uma luz noturna Noturna você pode utilizar também Agora o que é interessante É a proteção da sua casa Através dessa imagem maravilhosa Presta atenção que vovó Quando fala Sempre fala a verdade Minha avó dizia Todo mundo tem que ter Para a proteção da casa Uma imagem de São Miguel Arcanjo Então tem que ter a sua Não tem ainda Está aqui para você Poder adquirir a sua Lembrando Olha o terço Que coisa maravilhosa De São Miguel Arcanjo Olha que terço lindo Aí ao fundo Você tem São Miguel Arcanjo Aí você tem aqui A cruz Ele é todo Em dourado e vermelho Que é a cor E olha esse coração Que coisa maravilhosa De um lado Nós temos O coração de Jesus E do outro lado O coração de Maria Ali na coroa de espinha E na coroa de flores Olha que lindo Coroa de espinha e coroa de flores Olha que coisa linda Muito bonito mesmo Lembrando Você pode comprar O São Miguel E vai levar de presente O terço Tá Paulinho Posso comprar Só imagem separado Pode No 0800 111 44 44 Essas imagens são inéditas Você não encontra em outro lugar Só através do telefone Que são exclusivas Feitas pela Sagrada Família Lindo Agora continuando Nós temos A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Coisa linda né Eu sempre digo A gente conhece o ícone Geralmente na gravura Figura e tal Essa é a imagem A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Que traz aqui Maria com o Menino Jesus Ela é de Ado dos Anjos E lembrando que na imagem Na imagem do ícone A gente vê um detalhe Que a gente vê no terço Vê também aqui Que é aquela sandalinha De Nosso Senhor Que se desprende Dos pezinhos dele Lembrando que Maria É esse fio de salvação Que nos liga a Jesus E outra coisa Ela também tem a imagem LED A gente mostra para você Com ela Apaga a luz Para a gente Mostrar para o pessoal Lá de casa Como é que fica Linda essa imagem Quando a gente apaga a luz Pode mostrar por gentileza Olha que coisa linda Que fica Muito bonito Isso Solta para a gente Isso Aí olha só 0800 111 44 44 Que imagem maravilhosa De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro É a proteção dos céus Para a sua casa Meu amigo Minha amiga Tem que ter essas imagens São muito importantes Nós somos católicos A gente crê muito nisso Que essas imagens São exatamente São para levar-nos Até o nosso Deus Que é muito importante Tem o terço Olha que terço maravilhoso Tem a cruz Olha que cruz mais linda Olha que terço divino E atrás Você tem a sandalinha Aqui ó Aqui a sandalinha E atrás também ó Tem a sandalinha Com fio Que é o fio Desse ícone aqui É tão bonito Que nos leva até Jesus Olha que muito bonito Então é isso E a terceira imagem É a imagem de Maria passa na frente Também com a base em LED Pátria Linda Porque Nossa Senhora Tem Jesus à frente Que conduz Tem Maria aqui E atrás Maria coloca a sua mão Para trás Para a gente sempre Colocar a nossa mão ali Maria que está Entre Jesus e eu E naquele momento Para que eu possa Ter sempre a certeza Da intercessão De Nossa Senhora E como Jesus Vem sempre à frente Tem aquela mãozinha Virada para trás Tanto na imagem Como vou dizer Para você também Ah aliás Apaga a luz Para a gente mostrar A imagem Que tem também A base em LED As nossas imagens iluminadas Da proteção dos céus Isso é muito importante Olha que coisa linda Gente Que imagem maravilhosa Então você pode levar Com a base em LED E quando apaga a luz Realmente aí na sua casa Você vai ver que Essa imagem se reflete Muito mais Muito bonito São imagens todas Pintadas à mão Verdadeiras obras-primas E olha o terço de Maria Passa na frente Que coisa linda Gente Olha a coleção de terços Que você vai receber Que coisa maravilhosa Lembrando que Aqui tem a mãozinha Aqui está vendo Olha a mãozinha E aqui atrás Aqui também Que bonita Você tem a mãozinha também Que maravilha Parabéns É uma coleção Linda Você vai ligar agora No 0800 111 44 44 A gente parcela para você A coleção completa Em 12 parcelas No cartão com frete grátis Para todo o Brasil Se você quiser comprar As imagens em separado Você compra a imagem E eu mando de presente Para você o terço Também pode comprar Em 12 parcelas A imagem fica O preço é bem acessível Porque a gente está com A semana de desconto Do lançamento Corre para o telefone 0800 111 44 44 0800 111 44 44 Liga lá para ter Essas imagens maravilhosas Obrigado querido Padre Rodrigo A gente vai terminar agora Eu vou pedir o senhor Para nos abençoar Padre Rodrigo Que conduziu a novena De Santo Expedito A novena está disponível No Youtube Para as pessoas Podem fazê-la Então eu queria Que o senhor desse Pela intercessão Padre Juarez De Santo Expedito Que desça sobre a vida A família O coração de todos nós A bênção do Deus Que é Pai e Filho E Espírito Santo Amém Viva Santo Expedito Viva Santo Expedito Amém Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Amém Viva Amém Amém